Vocês bateram a meta, e por terem batido a meta, a gente trouxe aqui o vídeo 2. Na verdade, eu tenho que confessar, pessoal, que o vídeo 2 foi gravado no mesmo dia do vídeo 1. Só que a gente faz isso, né, na expectativa de vocês ajudarem o canal. Porque quando você vai, deixa sua curtida e se inscreve, a gente consegue entregar esse conteúdo pra mais pessoas, fazer com que o canal cresça, né? Se você reparar aqui, ó, uma coisa de bastidor, mostra aqui que a gente tem... Olha quantos inscritos a gente tem na data da gravação do vídeo. Se você me ajudar, isso aqui vai mudar até o próximo vídeo. Eu gostaria que você me ajudasse, inclusive. Então, pelo amor de Deus, já aproveita e se inscreve nesse canal, já deixa curtida no vídeo, porque você já viu que o primeiro foi bom, se você não viu o primeiro, você tá aqui, eu não sei nem como você tá fazendo isso. Você é uma pessoa que tá muito adiantada na vida. Mas eu imagino que você deva ter seguido o cronograma correto, vai? Então a gente chegou no segundo vídeo, onde eu vou te ensinar como que você vai, viralizar no Reels, através de sete ideias de conteúdo, beleza? Então nesse vídeo vão ter sete ideias pra que você possa, né, replicar dentro do seu nicho pra ter um alto resultado aí. O primeiro exemplo, tá, de vídeo, é um conteúdo de expectativa versus realidade. E esse daqui é muito bom, esse tipo de conteúdo, porque, assim, é uma forma de você apresentar algo que as pessoas acham que é de um jeito e, na verdade, é de outro. Então você pode pegar até algo que é engraçado, sabe? Enfim, as pessoas vão se identificar com aquele tipo de conteúdo. E aí eu trouxe aqui um exemplo da Christy Ellen Santos. Vou mostrar aqui o vídeo dela. Ai, ai, agora sem barrigão, vou voltar pros meus luquinhos de antes. Adeus roupa de grávida. Ai, pretinho básico, saudades dele, nossa. Peraí, se eu amamentar por... Ih, não dá nem por baixo. Ai, saco. Ai, agora eu vou arrasar. Mas peraí, e esse sutiã de amamentação aqui? Ai, e esse sutiã horroroso, não dá pra esconder. Sutiã de vó. Meu Deus, que apertado. Acho que eu ganhei uns quilinhos. Deixa eu testar se eu consigo sentar. Hum, não sou mais PP. Droga. Ninguém mandou comer que nem uma porca na gravidez. É, é o que dá. Então esse aqui é um conteúdo de expectativa versus realidade, né? Ela achou que ia conseguir se vestir de um jeito, mas no final das contas não conseguiu. O segundo conteúdo é o conteúdo no formato de lista. E as listas, tá? São velhas conhecidas nossas aqui dentro do Instagram, das redes sociais, né? Que funcionam. É um conteúdo onde você vai apresentar uma lista de opções, né? Várias formas de você chegar a algum tipo de objetivo. E aí eu vi aqui o conteúdo da Camila Assis, que ela faz como se fosse uma lista de biquínis pra próxima... Pro verão, pra alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui. Você sabe quais biquínis serão tendência no verão de 2024? Todo mundo falando de batas, vestidos, mas... E os biquínis? Teremos o modelo cortininha que já é antigo no verão. E as amarrações diferentes também. O que é ótimo que você pode usar de diferentes formas. Biquínis em crochê que passa uma vibe chique e elegante. Cores e estampas teremos muito laranja e amarelo. E estampas diferentes e florais também. Então, esse é um conteúdo onde ela mostra uma lista de opções de biquínis que vão ser tendência, né? No próximo verão. E aí, esse conteúdo aqui, ele pode funcionar quando você sugere uma lista de livros, um filme, uma lista de looks, coisas que você tem que levar numa mala quando você for viajar. Então, assim, é uma lista de coisas ou uma lista de opções para que você, né, possa chegar a algum tipo de objetivo, tá? Nesse caso aqui, é estar na moda, né? Mesmo quando você estiver na praia. Então, esse é o que esse vídeo consegue realizar. Aí, agora, a gente tem um conteúdo com vídeo satisfatório. E o vídeo satisfatório é aquele tipo de conteúdo que você olha e você fala, meu Deus, isso aqui é perfeito. Você está ali vendo o vídeo e está incrível ver aquilo, sabe? Isso pode ser que seja aplicável dentro do seu segmento, uma vez que o teu tipo de entrega seja uma entrega que ela é satisfatória. Como, por exemplo, acontece muito na arquitetura. As entregas são muito satisfatórias, sabe? O antes e o depois é muito satisfatório. Então, vou mostrar aqui esse vídeo aqui da Orly. Orly Live, Living, sei lá. E como vocês podem ver, o vídeo, ele é bem simples. É só retirar ali uma cama. Inclusive, eu até estou vendo de novo porque eu acho tão legal isso daqui. Era uma cama e depois virou uma sala de estar. Cara, é muito satisfatório isso, né? Então, assim, existe alguma coisa dentro do seu produto, do seu serviço que é satisfatório? Então, pode ser que tenha algumas coisas. Por exemplo, se a gente pega esse próprio teclado aqui, né? De repente, eu digitando, né? Você, sei lá, faz limpeza de teclado, faz limpeza de tapete. Já viu limpeza de tapete? Então, às vezes você tem ali alguma coisa que é satisfatória, sabe? Pode ser uma limpeza de tapete, pode ser uma limpeza de estofado, alguma coisa nesse sentido que as pessoas, elas querem muito ver. Por exemplo, uma coisa que também é satisfatória, eu acho um pouco nojento, mas cada um tem, né? Aí o seu, eu não consigo entender como as pessoas gostam de ver isso, que é tirar espinha. Eu acho nojentaço isso daí. Mas as pessoas gostam, tem um tipo de prazer ali, é satisfatório para algumas pessoas. Então, imagina, se você for da estética, esse é um tipo de conteúdo satisfatório. E aí vão ter vários tipos de conteúdos satisfatórios dentro de cada uma das áreas. Ok, vamos continuar. Agora a gente tem um conteúdo com alta qualidade de edição. Por exemplo, se esse vídeo aqui fosse um vídeo lá para o Reels, e você olha para esse vídeo e fala, caraca, que qualidade. Muitas vezes você para para consumir aquele conteúdo, porque você acredita que a pessoa, ela demorou para fazer aquilo, não foi simples de fazer. Então a gente se espanta muitas vezes, a gente tem a nossa atenção retida num conteúdo, quando a gente vê que a qualidade de gravação e edição foram, né, altas. Então esse aqui é um exemplo desses conteúdos aqui feitos pela Nina, tá? Ela se dedica, vai atrás de roupa, cenário, é bem legal, vou mostrar. O que você está fazendo? Indo para uma festa. Sem o seu marido? Eu não tenho marido. Meu Deus, tadinha, você ainda não casou nessa idade. Mas eu só tenho 23 anos. É, está um pouco tarde para você casar agora, né? E você, casou com qual idade? 13 e logo já comecei a fábrica. É, eu acho que eu vou esperar um pouco mais, ainda quero ir para muita festa. E você, faz o que aí para se divertir? Ah, que eu faço crochê, eu tenho aula de pintura, às vezes eu faço bordado. Menina, é uma loucura. Imagino, que loucura. E o que vocês fazem nessas festas? Ah, depende, mas geralmente a gente vai para pegar gente. E como os rapazes cortejam vocês? Às vezes eles chegam para conversar e às vezes a gente chega para conversar com eles. Vocês cortejam eles? Aham, e como é que é quando um cara quer ficar com você? Sabe que eu também nem sei, menina, meu pai que organizou tudo. Eu só conheci meu marido no dia do baile de casamento. Baile de casamento? Tipo aqueles dos filmes com aqueles vestidões de princesa? Nossa, é meu sonho num desse. Olha, se você quiser, a gente pode trocar de lugar. Mas eu já vou avisando, esses vestidos são bonitos só para quem vê. Porque eles apertam até a alma, fora o calor que faz. E a dificuldade para fazer xixi, então. Olha, quer saber? Precisa não. Eu estou atrasada para o meu compromisso, então eu já vou indo, tá? Tenho certeza que não quer trocar? Olha que é a sua chance de arrumar um marido, hein? Tem cada partidão aqui. Tenho um irmão mais novo do meu marido. Ele tem 75 anos. Imagino, deve ser um partidão, hein? Quer não? Valeu, tchau. Ah, coxa, que pena. A gente sabe o que está perdendo. Então, assim, olha a qualidade, né, do vídeo. A dedicação que parece ter sido colocada ali para gravar esse vídeo. Então, as pessoas, elas acabam passando um tempo maior porque elas acreditam, né? Que é como se eu tivesse que valorizar o tempo da pessoa que se dedicou tanto para fazer aquele vídeo. Inclusive, por favor, valorize o meu trabalho que não está sendo fácil ficar olhando para cima nessa câmera. Deixa o curtido aí, por favor. Ok. Depois, a gente tem um outro tipo de conteúdo que é o conteúdo com utilização de pauta do momento. Esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo que ele está em alta. É um assunto que ele está sendo falado ali. Então, pode ser, sei lá, o Neymar aprontou alguma, o Neymar não quis jogar, ou de repente surgiu o iPhone novo, ou alguma coisa aconteceu e isso pode gerar pauta para algum tipo de perfil seu. Então, você traria uma pauta do momento. E aí, aqui, eu vou trazer aqui esse exemplo do Beto Alja, que trouxe uma pauta do momento de um vídeo que estava viralizando e ele decidiu falar sobre isso. Está viralizando na internet uma receita de café com suco de laranja. Será que isso fica bom? Eu resolvi testar. Uma coisa é fato, isso daqui fica muito bonito. Agora, vamos ver se fica gostoso. Isso daqui é extremamente refrescante, você sente pouco o sabor da laranja. Vou até mexer um pouquinho mais. Agora, nós temos o sabor real dessa bebida. Combinação da laranja, do mel e do café deixa isso daqui sensacional. Eu acho que essa bebida aqui é uma das melhores formas que eu já tomei o café gelado. E com certeza eu vou repetir mais vezes em casa, principalmente nessas semanas de calor. Eu não sou o maior fã de café gelado. Se você também não é, eu daria uma chance para essa bebida. Interessante, hein? Parece bom isso daqui. É o jeito que ele gravou também, ficou bem... Acho que ele tapeou, hein? Não sei se esse negócio é bom ou não, mas é isso aqui. Ele pegou uma pauta do momento, né? Um conteúdo que estava viralizando e ele fez um conteúdo sobre isso. Já deixou ali a receita, né? Para que as pessoas pudessem fazer também. E aí, óbvio, as pessoas vão voltar nesse vídeo porque elas vão querer fazer a receita. Então, ele está prendendo as pessoas ali no looping, né? Aí, agora um outro, que é um conteúdo com a quebra de expectativa ou a quebra de padrão. Eu queria muito ter achado um vídeo aqui para dar como exemplo para vocês, mas, infelizmente, eu não achei esse vídeo, que era um vídeo de um rapaz que ele está com um brigadeiro na mão e é muito esquisito isso, porque ele está com um brigadeiro na mão e o brigadeiro está com cabelo em cima dele. E ele vai dar uma mordida no brigadeiro e ele, de fato, dá uma mordida. E aquilo, tipo, você fala assim, cara, será que ele comeu com cabelo? Tipo, será que a pessoa viu que... Você fica fazendo pergunta, assim, será que a pessoa que estava gravando esse vídeo não viu que tinha um cabelo? Será que foi estratégico? Enfim, aí você nem percebe e você já está passando ali um monte de tempo. E, às vezes, você até quer assistir de novo. Você fala assim, não é possível que eu vejo um cabelo. Será que eu estou vendo coisas? E aí, você volta e volta e fica assistindo o vídeo. Só que eu não consegui encontrar esse vídeo. Então, se alguém souber aí, já viu esse vídeo, coloca ele aqui nos comentários para que outras pessoas possam ver também. Vai ser bem legal. Mas eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o exemplo aqui da Vivi Cake. É muito quebra de padrão. E aqui, só para vocês saberem, tá? Ela pegou vários takes de vários vídeos dela e juntou, tá? Então, cada um desses pequenos takes foi um vídeo lá no passado. Ela literalmente faz tudo virar bolo. Então, tipo, ela está batendo um martelo e você realmente acha que é um martelo e do nada ela dá uma mordida. Quando não, ela está usando uma mesa e aí está construindo alguma coisa em cima da mesa e do nada ela dá uma mordida na mesa e a mesa era feita de bolo. Então, é nesse nível as coisas que ela faz. É bem quebra de padrão. Aí, agora também tem um conteúdo com processo de produção, que é quando você mostra o processo de produção, né? Seja de um embalo de um produto ou até mesmo fazendo o seu produto. É uma ótima ideia também. Você deixa ali a câmera parada em algum lugar e enquanto ela está parada, você está ali, né? Fazendo o que tem que ser feito. Você está fazendo um embalo de algum produto, você está fazendo o produto zero e assim vai. Foi o que eu vi aqui nessa Food Use. Não sei se é assim que fala, mas eles fizeram um conteúdo de produção, né? Olha só como funciona esse tipo de conteúdo. E aí é basicamente isso. Ela mostra ali ela montando algum tipo de cesta, né? Talvez você não consiga escutar o áudio da música, porque a gente não pode colocar o áudio aqui, senão o YouTube, né, corta a monetização. Então, esse aqui é o processo de produção, tá? É você montando algo ali com uma outra câmera que está gravando todo aquele processo. E por fim, a gente tem aqui um tipo de conteúdo que esse dá o que falar, hein? E é realmente para isso que ele serve, porque ele é um conteúdo com divisor de opiniões. As pessoas vão querer dar opiniões? Então, por exemplo, dentro do meu nicho tem muito aquele tipo de pergunta, né? Qual o melhor horário para postar? Não, não tem melhor horário para postar. Cada um fala uma coisa, cada um acha que é dono da verdade. E dentro do seu nicho pode ser que tenha algum tipo de coisa que você vai falar, que algumas pessoas vão dizer uma coisa e outras pessoas vão dizer outra. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha avó, com a minha família, né? Estavam algumas pessoas na ligação. E aí eu falei assim, ó, avó, eu não vou dar a chupeta para a Annelise, não, porque, pô, me disseram que não é melhor não dar e tal, porque eu disse aquilo e tal. E aí eu fui falar isso para ela, e a minha avó certamente era a pessoa que discordava disso. E a pessoa falou, que não vai dar o quê, tem que dar, que não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, né? Esses conteúdos aí sobre chupeta, uma madeira, com toda certeza deve ter um monte de gente que defende, algumas pessoas que dizem que não tem que usar, né? Então, era esse tema que... É esse tipo de conteúdo que você vai fazer para dividir opiniões. Você tem que entender qual que é o conteúdo dentro do seu nicho que divide opiniões, para que você possa fazer, né, esse tipo de conteúdo lá dentro do seu perfil. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui que foi o Vitor que fez. E esse conteúdo dele dividiu opiniões, porque foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira que, para algumas pessoas, passou um pouco do ponto, né? Você vai entender. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí o conteúdo é como se fosse um meme, né, falando que o personal, a forma que o personal atende uma mulher na academia, né, enfim. É um meme, obviamente, é uma brincadeira, só que os comentários tiveram muitas pessoas, né, que estavam revoltadas com essa atitude, com esse tipo de vídeo. É óbvio que isso daqui é só um exemplo, não é esse tipo de conteúdo, tá, que eu estou dizendo pra você fazer. É você pegar algum tema dentro do seu nicho e você se posicionar. Então, você pode ter um posicionamento que às vezes as pessoas, algumas pessoas vão discordar, outras pessoas vão concordar. E é exatamente esse tipo de conteúdo que divide as opiniões. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo e que você deixe o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!